Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, às vezes pra você curtir, como quem gosta de futebol, quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Música Bola em jogo pra você ligado na Globo, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Mais uma bola esticada. Tiago Neves Busca no meio, faz o lançamento longo Fábio Santos Bola esticada Gemerson Ramiro Aí o Matheus Vital Fábio Santos Bola foi desviada pra linha de lado Raul Raul E aí na base do lançamento Tiago Neves Pode bater de primeira Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos Faz o passe mais longo e foi bom o passe E rasga pra longe Afasta, joga pra longe Recupera a bola Maidana Thiago Neves Olha que boa a bola Que golaço Gol 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 do esporte Deu certo Não foi na velocidade Mas foi no domínio No chute firme e forte Pro fundo do gol Gol 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Matheus Vital Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Foi boa a bola, hein? Mais uma bola esticada Vai pra jogada Vai pra jogada De fundo Faz a bola esticada Tiago Neves Jô 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 Vai na base do lançamento E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo E a bola está em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Fez um lançamento ali Fez um lançamento ali Pra briga Pra dentro da Cabeçada 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 pra fora Fábio Santos Aí o Fagner Aí o Fagner Fábio Santos Aí o Matheus Vital Fábio Santos Aí o Matheus Vital O Bandeira já está marcando posição De impedimento Thiago Neves Patrick Pode até que se bateu pro gol Fábio Santos Aí o Jô Aí o Matheus Vital Jô E chama o pé Pro gol 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 Do Corinthians Gol 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 do Corinthians Maidana, mais de 30 minutos. Olha o Otero, Otero. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Aí o jogo. Olha o Otero. Limpo. Bateu. Foi derrubado. É falta. Bateu para o gol. Olha o Otero. Lançamento feito. Chega bem de ladrão ali. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Limpou. Dá até para riscar o chute. Chegou perigosamente. Martelou, martelou para o gol. Gol do esporte. Vai o torcedor, Delirá. Delirá com T maiúsculo. Rola para o fundo do gol. Aí foi o improviso. O giro. Bola para o fundo do gol. Fábio Santos. Olha o Otero. Olha para a área. Faz o cruzamento. Agora o Hábito apita. Fim de jogo. Muito bem. Terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o Globo Esporte vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol. Hoje no Jornal da Globo também você vai ter.